Oi meninas! Meninas, extra, extra, extra! Vim trazer uma informação em primeiro lugar antes que as meninas vêm e furam o meu vídeo. Será que vai ir pro ar até... A internet tá péssima, até subir esse vídeo vai, já tem ó... A dona Rúbia vai mudar de casa. Vamos lá ver. Ela disse que logo, logo, vocês vão ver, ela falou, que eu vou começar a mexer com o quintal. Ela disse, né? Daí, depois ela falou assim, é, loguinho, vocês vão ver eu e o Tonho mexendo com o mato, com o jardim, daí... Daí, será que ela vai mudar? Ela vai mudar de novo, gente! Meninas... Daí ela falou do Tonho também, tá? Ela falou que... Pra vocês reconhecerem, deixar o Tonho... Tava comendo um pastelzinho? Ela disse que é pra vocês deixar o Tonho, né? Entendeu? Porque o canal é dela, o Tonho aparece no canal se ele quiser. Ela disse que fica chamando, às vezes, assim, o Tonho, vem, 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 porque ela disse que vocês querem ver ela e ver ele. Entendeu? Mas o canal é dela, ela vai fazer do jeito dela daqui pra frente e daqui pra frente vocês vão ver o Tonho mais, assim, trabalhando no quintal, sabe, assim? Ó, vai ser massa, já imagino se ela comprou. Ah, daí eu vi lá embaixo o comentário, assim, dona Rúbia, se ela vai comprar uma chácara, daí... Daí ela dá um coraçãozinho. Aham... Daí ela falou assim também que... Ah, vocês já sabem, né, gente? Eu tava... Eu tô experimentando, experimentando uma coisa, experimentando outra, pra ver se... Se eu acostumo, né? Com apartamento, com casa. Ai, gente, a casinha dela, ela limpando lá, tirando os matinhos, assim, tão gostoso. Ai, como a gente é boba, né? Ui, que raiva! Mas então, tá, meninas? Ela vai mudar de casa, fico ligado, ela vai mudar de casa. Ela deu lá entender que daqui pra frente, ela... Vocês... Nós vamos ver ela mexendo com o mato, Tonho, entendeu? Daí ela tá lá mexendo com o mato, feliz que vai ter um netinho, muito bonitinha. As meninas recebendo a notícia que vai ser... Que vão ter um irmãozinho ou uma irmãzinha da Crícia lá. Um videozinho bem amorosinho. Juro que caiu uma lagrimazinha aqui, assim. É como a gente é bobo. Ai, ela disse que... Vai ter mudança no canal. Vai ter mudança no canal. Gente, curte meus vidinhos aí, compartilha, tá? Só vim aqui correndo avisar pra vocês, pra ver se eu ganho mais horas, tá? Beijo pra vocês. Vamos lá ver, vamos lá ver assuntar, vamos lá ver assuntar. Tchau. Tchau. Tchau.